E aí? Nós não íamos lançar nada hoje, era só sexta-feira, mas... Começamos a abrir aqui, ó, e nós já decidimos dois modelos que nós vamos lançar. Esse é a escolha minha e esse aqui é a escolha da Rê. Mostra aí, Rê. Ó, esse daqui é o nosso slip-on, todo em pedrinhas, né, Bela? Isso, tem um elástico aqui dos lados. Tem elástico na lateral. Isso, super... Ó, mostra aqui atrás, Rê. Muito macio, confortável. Ó, então vai ser o lançamento do dia. Agora mostra a minha escolha, né? Você já tira um oito pra mim. A escolha da Rebeca. Era sete, né? Agora o prédio dela cresceu. Mas o meu pés tava inchadinho já. A escolha da Rê. Ai, no acordo. Cor do momento, gente. Esse daqui eu já quero um pra mim. Nossa, perfeita. Olha que maravilhoso esse tênis. Olha aqui, gente, na cor vinho. É vinho, né, Bela? É. Esse tênis, gente, é o mesmo modelo daquele mag que nós lançamos o branco. O branco, o preto, o rosê e agora tem ele no vinho, no marçal. Nossa, eu amei. Perfeito, gente. Nossa, tá lindo, Rê. Mas esse é o lançamento de hoje. Depois vocês veem nos comentários e coloquem. Eu peguei a escolha da Rê ou eu peguei a escolha da Bela. E vamos ver qual que vai esgotar a primeira. Já vou.